Se você está em busca de enriquecer a vida do seu felino com diversão e estímulos, você está no lugar certo. Vamos explorar os 5 modelos de brinquedos para gatos mais destacados do mercado, desde os clássicos até os mais inovadores em design. Seja para entretenimento, exercício ou estimulação mental, estamos aqui para ajudar na escolha dos brinquedos ideais. Descubra conosco as melhores opções disponíveis atualmente. Vamos lá! Iniciando nossa seleção, destacamos o Commerce Brasil Brinquedo para Gatos Torre de Trilhas 3 níveis. Se deseja manter seu gato entretido por horas enquanto trabalha, estuda ou não está em casa, este é um dos itens mais interessantes. O brinquedo para gato com torre de trilhas em 3 níveis mantém 3 bolinhas girando o tempo todo, estimulando o instinto de caça. De acordo com a marca, o brinquedo possui diâmetro superior de 16 cm, inferior de 25 cm e altura total de 14 cm, sendo um tamanho adequado para gatos maiores. A ideia é que as bolinhas não se soltem dos espaços, embora alguns usuários relatem que isso pode ocorrer, dependendo da agilidade do gato. O brinquedo para gato com torre de trilhas em 3 níveis da Commerce Brasil é elogiado pela qualidade do material na maioria dos casos, e as cores vibrantes costumam atrair os felinos. Alguns gatos até se esquecem da soneca no final da tarde. Este item conquistou uma média de 4,5 estrelas em mais de 250 avaliações de clientes até o momento desta análise. O valor médio situa-se entre R$ 28 e R$ 35. Para comprar o seu, basta acessar o link abaixo e seguir as instruções do site. Na quarta colocação, apresentamos o Chalesco Brinquedo para Gato Ratinho mais Bolinha mais Sininho. Este kit, composto por bolinha com guiso, sininho e ratinho da Chalesco, apesar de simples, é muito divertido para os gatinhos. O movimento rápido e o som das bolinhas estimulam os instintos de caça e fazem com que o animal se movimente bastante ao correr atrás delas. É um ótimo brinquedo para os gatos brincarem sozinhos. O produto é acessível e feito de material de resistência média, de acordo com vendedores online, embora a marca não especifique. Portanto, mesmo que o gatinho brinque sozinho, é recomendável monitorar a brincadeira ou ficar atento, caso o animal tenha danificado o brinquedo. As cores vibrantes são um atrativo interessante para os felinos, e o acabamento é de ótima qualidade. Em alguns casos, o ratinho de pelúcia torna-se o melhor amigo do gato, conforme relatam usuários. Com uma avaliação média de 4,5 estrelas, baseada em mais de 630 avaliações de clientes. Esse produto está com preço médio entre R$ 30 e R$ 40 e você pode comprar aproveitando o menor preço no link da descrição. Em terceiro lugar, introduzimos o Gatô Moderno Brinquedo para Gato Labirinto um Cubo. O labirinto em forma de cubo da marca Gatô Moderno é um brinquedo que proporciona horas de diversão para seu gato brincar sozinho. Ele pode entrar por um lado e sair pelo outro, se esconder e levar outros brinquedos para dentro do labirinto. Ou simplesmente, seu gato pode querer tirar uma soneca dentro do cubo. Os gatos adoram caixas, por isso, o corpo do produto é feito de papelão, especificamente de papelão craft de alta qualidade e resistência. Além disso, não possui peças pequenas que possam se soltar ou locais pontiagudos, garantindo a segurança do brinquedo. Muitos usuários apreciam a simplicidade do produto, bem como o fato de ser mais esteticamente agradável no chão do que uma caixa comum. A montagem é relativamente fácil e leva apenas alguns minutos. A marca também oferece este brinquedo para gatos em versões com um, dois ou quatro cubos, permitindo até mesmo empilhar e construir uma fortaleza. Uma opção muito criativa. Os consumidores conferiram a este modelo uma média de 4,7 estrelas, com base em mais de 1.200 avaliações reais. O preço médio está na faixa de 40 reais a 45 reais, até a data desta publicação. Se você se interessou por esse modelo, clique no link da descrição para comprar com um preço especial. Na segunda posição, temos o pacate Brinquedo para Gatos Varinha Tadipoli. Para aqueles que desejam interagir com seus felinos, um brinquedo com varinha para gatos pode ser a escolha ideal. Funciona como uma vara de pesca com um peixe pendurado na alça por meio de uma corda. Basta jogar e estimular o instinto de caça deles. Segundo vendedores online, este brinquedo para gatos não é tóxico, e a vara possui um pegador confortável para garantir o controle do usuário. O peixe colorido, em tons de azul, verde e amarelo, torna-se ainda mais atrativo, especialmente para filhotes. Centenas de relatos positivos de usuários no Brasil e em outros países destacam sua durabilidade, mesmo após várias horas de brincadeira. O peixe possui 15,2 centímetros de comprimento, e a vara, corda e peixe juntos totalizam 1,5 metros. Com uma avaliação média de 4,6 estrelas, com base em mais de 1.900 avaliações de clientes, o preço varia entre R$ 70 e R$ 80. Se você gostou deste modelo, aproveite a oferta especial disponibilizada no link da descrição. E conquistando o primeiro lugar, temos o Furacão Pet Brinquedo para Gato Arranhar Cat Relax. O brinquedo de arranhar para gatos, além de ser muito apreciado pelos felinos, é um aliado valioso para os móveis de sua casa. Os gatos possuem uma necessidade natural de arranhar para remover material velho de suas garras, e há também um elemento territorial, já que liberam odores que indicam posse do território. Neste brinquedo, a área central possui um refil de papelão especialmente projetado para arranhões. Quando esse material estiver desgastado, basta substituí-lo pelo refil Cat Relax da marca. Além disso, o brinquedo possui aberturas nas laterais para a circulação de uma bolinha. São dois benefícios em um único produto. Note que a bolinha não fica presa nas laterais e pode sair, dependendo da destreza do gato. Nesse caso, basta recolocá-la e continuar a brincadeira. O Cat Relax Brinquedo para Arranhar da Furacão Pet é o favorito do público na Amazon devido à sua qualidade geral, e por isso merece o título de melhor brinquedo para gatos no ranking. Este produto obteve uma média de 4,4 estrelas com base em mais de 2.100 avaliações de clientes reais. O preço varia entre 45 reais e 55 reais. Porém, comprando pelo link indicado na descrição do vídeo, você encontrará a melhor e mais segura opção da internet. E assim chegamos ao final da nossa análise dos melhores brinquedos para gatos disponíveis no mercado. Esperamos que as sugestões apresentadas ajudem a proporcionar momentos de diversão e estimulação para os seus felinos de estimação. Antes de nos despedirmos, convidamos você a se inscrever no nosso canal para receber mais dicas sobre cuidados com gatos, análises de produtos e tudo relacionado ao mundo felino. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade. Até breve!